. Você vai desistir daí, moço? Desistir é contrário. Então, pronto. Olha lá, arranca só aqueles cinco lá e está bom. Estão cansando do diabo. Não desce. Ah não, ah não. Você já está aí e vai desistindo, Luan. Olha lá, moço. Está pertinho, moço. Mano. Mano. Vai, mano. Vai, Luan. Vai, Luan. Fiquei danizado aí, ó. Não. Deixa a Luan desistir. Vai, Luan. Vai, Luan. Vai, Luan. Vai, Luan. Vai, Luan. Vai, Luan. Desce. Pode descer, Luan. Pode descer, Luan. Vai, Luan. Vai, Luan. Vai, Luan. Vai, Luan. Vai, Luan. Filma aí, agora, pai. Arranca só aqueles quatro lá e está bom, ó. Quatro? Eu vou arrancar os dez. Vai, dez. Sabe como é que você arranca o coco, Luan? Tá bom. O coco você arranca assim, burro, ó. Eu quero é ver, mano. Ó. Ó. Falou o boca arranca coco. Lá. Eu quero é ver, Luan. Assim você nunca sobe no pé de coco assim, ó. Oxe. Quando você chegar lá em cima você já está cansado. Olha o tamanhozinho desse pé de coco, moço. Vai, Luan. Já está na metade, já. Bota fé ou pá? Bota fé. Vai. Olha a lonjura ainda, Luan. É chão. Eu estava na parte da ponta. Não resisti. Aí sobe no pé de coco assim, hein? Não, não, moço. Aí. Bora. Quero ver, velho da palha. Vai. Aí não vai ver, não. Olha aí. Já era, moço. Olha lá ele tremendo, olha lá. Olha lá as pernas dele tremendo, ó. Mas é assim mesmo, pô. Aí não sobe mais, não, moço. Desce, fi. Você não passou no... Você não passou no teste não, wei. Você não sobe mais, não. Não sobe mais. Não sobe mais, não. Não sobe mais, não. Não sobe mais, não. Não sobe mais, não. Eu pera só, wei. Eu dormi, filho. Onde é que você já viu? Subiu um pé de coco. Vai aí, Luan. Beiros da chapada. Eu e Luan não tentamos pegar o coco. Luan, está muito perto hoje. Vai perto mesmo. Você só vim perto de coco é assim, não. Olha lá, oh. Moço, olha lá. O bicho é rato, vei. Aí, hoje é rato desde pequeno. Bicho sumiu. Eita, porra. Da porra. Meu Deus. Olha lá. Você só vê coco caindo, oh. Agora já está mais, o que puder. Quatro coco. Cinco coco. Seis. Como é que você já viu subir no pé de coco daquele jeito? Pega mais lá, moço. Os dois caiam lá, oh. Uai, mo. Seis. Seis, sai. Espera, segura aí, Davane. Maria, Davane. Oi, Davane. Oi, Davane. Acorda. É o donal. É o donal. Deu merda. Deu merda. Para dar o copo para o cara aí. Eu não sou o cara, Romano. Parabéns. Eu não sou o cara, Romano. Eu não sou o cara, Romano. Eu não sou o cara, Romano. Esse aqui já está fora. Pode jogar fora, Roqueira. Pode jogar fora, Roqueira. Pode jogar fora. Esse aqui não. É. É. Pô, negão. O que é isso? É, pera viado. É, pera viado. Vai para viado. Pode ver no palco. Não, não. Não sei o que eu vou ficar na mentira. Eu vou ficar aqui para... Só inscrito pra quebrar aqui. Estou já na água. Eu vou juntar aqui por isso. 200. 200. 200 inscritos. Bem galera, a gente estava ali Pegando uns cocos ali No terreno abandonado Mas apareceu o dono, filho O dono só aparece quando eu subo Aí, ó Os gostosão aí Vai inventar agora a música do coco, é Luiz? Vai, vocês é que mandam Como é? Passei ali No terreno Passei, foi de novo Os cara me xingou Porque eu roubei um coco Eu roubei um coco Quero ouvir Eu roubei um coco Eu roubei um coco Quero ouvir Eu roubei um coco Não roubo o coco não Não roubo o coco não Se você roubar Você é um ladrão Então rouba no coco não Então rouba no coco não Rouba no coco não Sucesso Se não você vai É pra prisão Ainda está descascando O negócio é descascado, filho Oxe Aqui é só tiradão Olha o Luiz Olha o Luiz Olha o Luiz Olha o Luiz no dente A gente descascar assim, pai Quando não tem facão Aqui na Bahia nós descascar O que é assim, né Luiz? É com o dente Se liga A gente estava pegando uns coco ali No terreno do cara ali Só que a gente não sabia que tinha dono Entendeu? Aí a sorte é que o cara assista a gente O cara deixou Por isso aí mesmo Mas a gente não fez na intenção de roubar não A gente só achou que não tinha dono, né? Mas é assim mesmo Já descascou, neguinho Mamando no coco Esse aqui já está comendo É a bala do coco O bicho estralou igual pedra Vou querer um pedaço, velho Pra quem aí não sabe Esse vídeo aí Vamos fazer exclusivo aí pra Luiz Que Luiz vai embora pra São Paulo É verdade O cara vai abandonar a gente Segura ela aí na mão e dá um maluco É ela É ela Deixa, tá Olha lá Pega, pô Pega Pega, pô Pega, pega, pega Deixa eu ver em vir Bata em cima De dentro aqui, ó Bata Bem galera Pai Como vocês viram aí na filmagem É Luiz vai pra São Paulo hoje Hoje No caso Sábado Aí a gente Fez um vídeo também aí Sábado passado E o cara já está todo arrumado Já está todo engomado Pra pegar a viagem É Deus vai abençoar a viagem do cara O cara vai abandonar a barca Luan Daqui a pouco o Luan começa Começa o berreiro Seis horas da manhã Seis horas da manhã Olha os negros aí Seis horas da manhã Olha como é que o negros está E aí meu chapa Seis horas da manhã Olha como é que o cara já está Daqui a pouco ele começa a chorar E vai chorando Cadê teu pai, velho? Teu pai vai lá também, hein? Vai estar Faz nada Vai estar aí na fira Fazer na fira Fica aí Vou comprar um javoador Para o menino levar Vai lá da mala Deve ser invocado Quando ele chegar lá na rodoviária Ainda não tiver ninguém Não tiver ninguém Nessa aqui Nessa aqui Eu só fico nessa Mandei a caçamba vir Porque olha o tanto de trem Que ele vai carregar Aqui no busão não vai não, pai Tem que alugar uma caçamba aqui Dá nesse trem arrumada Quais são as últimas palavras aí Para quem nos assiste no canal Para toda a galera Toda a região aí Que estão nos assistindo Que é muita gente Não posso mandar muito salve Porque é muita gente E mando para Vinicius de Recife E sua irmã E muito obrigado galera Por me seguir no Instagram Se não fosse por Esse cara aí Esse Bires Tamo junto E um salve para Para todos os meus parceiros Primos Os amigos E também Não esquecendo meus pais Também Um abraço para os pais Nos tios E logo logo Eu estou aí Eu vou correr ali Atrás dos meus objetivos Então Tchau para todos aí E continue Viverriga Um canal E um salve para toda a galera aí E que vai sair E aí Eu vou perguntar Amém. Amém.